Um grande amor começa agora, tudo é um sonho lindo pra mim, você entrou na minha história, o amor não escolhe a hora, pega a gente e deixa assim, as emoções estão nessa estrada, pra se viver a todo momento, e quando vem a madrugada, coisas lindas são faladas, nosso amor é mesmo assim. Eu e ela, eu e ela, somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim, eu e ela, eu e ela, somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. E quando vem a madrugada, coisas lindas são faladas, nosso amor é mesmo assim. Eu e ela, eu e ela, somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim, Eu e ela, eu e ela, somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. Eu e ela, eu e ela, somos mais que dois amantes, cada dia mais que dois amantes, cada dia mais que dois amantes, cada dia mais que dois amantes.